É no pátio da antiga estação ferroviária que os espectadores vão fazer uma viagem pelo mundo dos orixás e pela história de Guaxupé. Histórias Dorum Aie sucede o espetáculo Zumbi no Sertão de Jacuí, apresentado na comemoração do centenário de Guaxupé. A peça conta com a direção do ator guaxupeano Eucir de Souza, que faz sucesso na TV Paga na Pele de Juarez, na série FDP. E agora, como é uma continuidade, a gente resolveu usar esse lugar, que é a Mojiana, que é um lugar mítico, que é um lugar que todo mundo de Guaxupé tem alguma história aqui, de lembranças, de infância, e que é o marco zero da cidade. Foi aqui que a cidade começou, então a gente quer começar pelo começo. Ele explica que os espectadores vão acompanhar as cenas de uma maneira não convencional. O público pode participar do espetáculo interagindo com os atores, como Hernani Sastre. O intérprete de tom do espetáculo Casarão Amarelo vai dar vida a um personagem diferente, um homem misterioso e que não tem nome. Esse personagem, ele tem uma história passada, ele não gosta muito de contar, mas ele teve um problema na adolescência. E por conta desse problema, ele se afastou da sociedade, é uma pessoa que lida com ervas, que lida com a cura pelas ervas, com plantas medicinais, e ajuda muito a população, apesar de fugir muito dela. A ideia do espetáculo é da diretora do grupo Tramas e Dramas, Vanessa Marques. Ela explica que na peça Zumbi, no sertão de Jacuí, já havia trechos que remetem ao novo projeto do grupo. E eu acho que é a função da arte mesmo, é despertar um olhar diferente para o mundo, uma coisa que você vai levar no seu coração para a sua vida. O espetáculo faz parte do segundo festival Tramas e Dramas, que termina no próximo domingo. Foi muito positivo, extremamente produtivo. Eu falo com o pessoal do grupo que a grande palavra que sintetiza o festival foi a generosidade.